Olá ouvintes, estamos de volta para falar um pouco mais da história de nossa querida Santa Bárbara do Oeste. O Oeste é um diferencial, eu sempre explico e volto e vou repetir muitas vezes, para que os que gostam da história de Santa Bárbara saibam. Existiam muitas outras cidades com o nome de Santa Bárbara e, portanto, tínhamos que ter um diferencial. Foi assim que o governo mudou de todas, acrescentando um diferencial. A nossa ficou do Oeste, a outra ficou do Leste, uma ficou do Sul, uma ficou do Tugúrio, uma ficou Águas de Santa Bárbara. Então, todas as outras cidades de Santa Bárbara trocaram. A única que permaneceu Santa Bárbara é a primeira cidade de Santa Bárbara que é, em Minas Gerais. Então, ela permaneceu só Santa Bárbara, terra de Afonso Pena, que foi presidente da República, enfim. Um pouquinho, então, para vocês não esquecerem o porquê do Oeste. Mas hoje nós vamos falar de uma figura ilustre que Santa Bárbara recebeu aqui em 1929. Américo Emílio Rômin. Eu vou falar desse grande industrial porque muitas pessoas imaginam ou pensam ou até me falam que ele é um italiano. Então, Emílio Rômin não é italiano, ele é filho de um casal de imigrantes italianos. Esses italianos, como tantas outras famílias, vieram para o Brasil para tentar uma vida nova. Em São José, em São José, em lá Emílio Rômin nasceu em 1896. Diferente do que nós comemorávamos sempre o 29 de junho, Emílio Rômin nasceu no dia 26. É que no Brasil era feriado no dia 29, que era dia de São Pedro. Então, acontece que todas as comemorações da empresa, seu aniversário, churrascos que ele dava, as inaugurações, todas passaram a ser 29 de junho. Então, o próprio aniversário da empresa, da fundição e tudo mais, é 29 de junho. Mas é por isso. É porque o aniversário do Emílio Rômin, que era 26, esperava-se o 29, que era feriado, para fazer as comemorações. Aí passou a ser oficializado, então, o dia do aniversário do Emílio Rômin. Então, o Emílio Rômin nasce em São José, São José do Rio Pardo. Depois, seu pai vai para a Casa Branca. Casa Branca ali é ao lado, uma cidade vizinha. Ele estuda no grupo escolar de lá. Depois, o Emílio Rômin, os seus pais fazem... Seu pai era maquinista e acabou se adoecendo. Por aconselhamento médico, ele volta para a Itália. Foi aí a grande chance que o Emílio Rômin teve. Por volta lá de 1912, retornar à Itália com os seus pais. Voltar com os pais para a Itália. Voltar não. Ele era brasileiro. Ir para a Itália. E lá ele vai ter acesso à educação, faz um curso técnico. Trabalhou em várias empresas. Adquiriu um know-how. Em 1924, ele volta para o Brasil e começa em São Paulo uma oficina mecânica, uma oficina de alto. Acontece que a Revolução de 1924, que não foi tão grande como a de 1932, mas que já estava começando aquele descontentamento. Os revoltosos daquele tempo acabaram invadindo a oficina de Emílio Rômin. E ela ficou lá fechada, sendo um ponto de referência dos revoltosos, dos soldados. E quando Emílio Rômin perde tudo. Mas mesmo assim, ele começa uma nova oficina, que depois o sócio acaba também fugindo. Mas Emílio Rômin não desiste, não. Emílio Rômin vem com a sua experiência apenas americana. Em americana, na empresa, o Schultz deu bem, ele passa a ser mecânico de automóvel. E assim foi até 1929. Em 1929, com a queda da Bolsa de Nova Iorque, houve uma crise muito grande em todo o mundo. E especialmente no Brasil. Naquela época, o café caiu de preço, o governo teve que queimar muitos estoques de café. Foi uma derrocada. Emílio Rômin deixa então o seu emprego, o Schultz deu bem. Provavelmente o empresário teve que fechar as portas quase, porque a crise era muito forte. E foi nesta crise que Emílio Rômin chega em Santa Bárbara. Na rua General Osório, exatamente onde hoje tem ali a loja 100. Era um galinheiro praticamente, era de duas paredes apenas. Eu me lembro de ter conversado com Casas Poertas, que ele foi o primeiro funcionário contratado. Foi ele que fez a limpeza desse espaço que Emílio Rômin tinha alugado. E eu me lembro ainda, em 96, quando fizemos entrevista com ele, que ele se arrepiava de lembrar dos piolinhos que tinha lá. E que ele teve que limpar. Então essa história, Emílio Rômin começa muito pobre. Emílio Rômin só veio para Santa Bárbara com uma mala de ferramentas e um amigo conhecido lá emprestou 2 mil reais para ele comprar essa malinha de ferramentas. E foi assim que ele começa aqui em Santa Bárbara. Por isso que os Rômin sempre gostaram muito da cidade e nunca quiseram o mal da cidade. Porque foi aqui que eles cresceram. Foi aqui que a empresa começou lá da oficininha mecânica. Já em 1933, eles já estavam na rua Santa Bárbara, com a garagem Santa Bárbara. Ao lado tinha o teatro, o cine-teatro, que depois fecha. Emílio Rômin passa a alugar aquele local também. Enfim, Emílio Rômin constrói a fundição que inaugurou a sua primeira fundição em 1934, já na rua Duque de Caxias, esquina com a General Osório. E assim Emílio Rômin monta uma carpintaria ainda na parte abaixo da fundição. E foi assim que Emílio Rômin começa. Mas uma nova crise, com a proximidade, com o início da Segunda Guerra Mundial, aquelas aradas que eles estavam fabricando, já não conseguiam mais crescer. A empresa estava travada. Foi aí que o Carlos Chitt, que é enteado do Emílio Rômin, Carlos Chitt, então, vai sugerir a construção de um torno. Aí todos falam, mas como fazer um torno? O torno, basicamente, as colunas, o barramento, o cabeçote fixo, o cabeçote móvel, são peças de ferro fundido. Poucas peças, praticamente, eram de asco, porque todas as engrenagens, todos os recâmbios, tudo era de terra fundida. Com a fundição, foi só fazer os modelos e foi uma luta. Seu Carlos lança a ideia, é aceita, já na Semana Santa, aí de 1941, era lançado o TP5, o primeiro torno, e aí ninguém segurou mais. A empresa passou a exportar até para a América do Sul, a empresa foi crescendo, tivemos experiências com enxada rotativa, com o trator touro, em 1950, o torno sempre evoluindo, assim como em momentos nós tivemos a fabricação da fresadora e depois as injetoras de plástico, os centros de usinagem, o que é mais moderno da empresa hoje. Mas tudo começou lá com a oficina mecânica de automóveis. A loja Garage Santa Bárbara, que ficava ao lado da igreja, em que ele vendia peças, materiais elétricos, tinha oficina mecânica no fundo, e foi assim que melhorou e começa. Aí inaugura a fundição em 1934, começa a fabricar implementos agrícolas, com o início da Segunda Guerra e a dificuldade de importação do aço. A ideia de seu Carlos foi fabricar o torno, porque o torno basicamente era ferro fundido, usando a fundição, e foi o que deu certo, evoluiu bastante. Veio a ideia de se fazer o trator, deu certo, fez, fabricou. Só que naquele período, o importado pelo governo brasileiro, quase 10 mil tratores, impossibilitou a Rome de competir com o preço com o importado que vinha dos Estados Unidos. Então, foi assim que parou o trator, não deu certo. Nós poderíamos ser uma grande fábrica de tratores aqui também. Mas o torno continua evoluindo, nós continuamos tendo novas máquinas, e os centros de usinagem, que é um orgulho para toda a cidade de Santa Bárbara hoje. E essa empresa que começa numa pequena oficina, poderíamos dizer mesmo que era um pequeno galinheiro, na Rua General Osório, se transforma nessa grande empresa que é o orgulho de toda a Santa Bárbara do Oeste. Em seus 200 anos, o nosso abraço e o nosso reconhecimento a Emílio Romi, que depois recebe o título de Comendador. Comendador Américo Emílio Romi. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto